Ele realmente, a pátria dele era Lisboa, nem se sabe se ele há uma vez foi ao Porto, que é extraordinário. Um homem que veio da África do Sul e depois viveu nesta cidade como quem vive num país. E um país ao mesmo tempo aberto, porque Lisboa sempre foi uma cidade muito cosmopolita, muito virada para o exterior, e portanto ele não precisava de sair de Lisboa para se sentir no mundo, e isso é que é muito bonito, eu acho. Depois de 1935, o mundo continuou a tentar a reinvenção. Veio a Segunda Guerra, a Guerra Colonial e a Guerra Fria. Os Anos Dourados do Cinema, o Advento da Televisão e uma banda musical que se dizia mais célebre que Jesus Cristo. Houve até um homem que pisou a Lua. Mas a espécie humana não logrou ultrapassar os seus problemas de identidade, e continuou sem saber em que acreditar. Em 1982, um novo título chega às livrarias portuguesas. Livro do Desassossego. Mas quem seria este autor desconhecido? O meu semi-atrónimo, Bernardo Soares, aparece sempre que estou cansado ou sonolento. É um semi-atrónimo, porque não sendo a personalidade a minha, é não diferente da minha, mas uma simples mutilação dela. Sou eu, menos o raciocínio e a afetividade. Esperem, voltemos um pouco atrás. Quer dizer que havia o outro Fernando Pessoa? Sim. O seu nome era Bernardo Soares. E não era um simples heterónimo. Um outro com os outros. Mas alguém, alguns, entre uma coisa e outra. Um semi-atrónimo, um quase-eu. O outro, de Fernando Pessoa, que viveu com ele durante 20 anos, escrevendo na sombra, doentia e obsessivamente, um livro que não chegou a terminar. Um livro impossível. O livro do desassossego. A primeira vez que eu li o livro do desassossego, eu teria uns 17 ou 18 anos. E para mim foi extremamente revelador, sobretudo pelo hibridismo em relação ao género. É um livro que nos abala alguns preconceitos. Essa multiplicidade e essa surpresa que há no livro do desassossego, porque não é de forma alguma um livro monótono, também fazia parte de Fernando Pessoa, que era um ser, como ele diz, muitas vezes escreve nos diários, tem dificuldade em levar uma ideia até ao fim. Ou seja, tem muitas ideias muito intensas que se entrechocam e que tornam impossível, digamos, fazer, por exemplo, um romance com princípio meia-fim. Nestas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem factos, a minha história sem vida. São as minhas confissões e se nelas nada digo, é que nada tenho que dizer. É desta forma desarmante que Bernardo Soares nos apresenta a sua obra colossal e Fernando Pessoa revela a sua face oculta durante meio século. Mais de 500 textos escritos à solta, sem um sentido concreto, princípio, meio e fim. A solidão profunda de alguém que vive em sonho abdica de existir e busca incessantemente revelar o mistério da realidade numa escrita magistral. Esta criança que brinca diante de mim é um amontoado intelectual de células. Mais, é uma relujoaria de movimentos subatómicos, estranha conglomeração elétrica de milhões de sistemas solares em miniatura mínima. O livro do Deus do Sossego, para mim, tem talvez a melhor poesia de Fernando Pessoa. A própria construção das frases, a música, daquela prosa, é muito especial. O cansaço de todas as ilusões e de tudo que há nas ilusões, a perda delas, a inutilidade de as ter, o antecansaço de ter que as ter para perdê-las. E nós, que pensávamos conhecer Pessoa, estávamos, afinal, a perder o seu segredo mais íntimo. Ele não vestiu, certa vez, a pele de Bernardo Soares. O livro do Desassossego é o crepúsculo diário de Pessoa, um acontecimento repetitivo da sua solidão, um casamento iniciado por volta dos 25 anos e que só termina com a morte de um dos cônjuges. O que me fascinou logo no livro do Desassossego foi o facto de não ser um livro. Quer dizer, não é uma... Era um livro que não existia, uma construção posterior à morte do Fernando Pessoa. Podemos pensar no García Márquez, no realismo mágico, em países africanos, em certos autores, e pensar que os cheiros, os sons, são mais de alguns lugares do que de outros. O Desassossego é um livro em que estão quase todos os sentidos presentes, mais alguns do que outros, e o próprio livro fala disso, mas é um livro que abre a pessoa a uma plenitude de leitura fantástica. A pessoa é como se fosse um puzzle, um labirinto de sonhos, não é? Em que o minotauro, que é o Fernando Pessoa, se ri de nós no início. A ideia que me dá, ele ri-se de nós, olha, frequenta este labirinto e vê se consegues sair, e a pessoa vai, vai, vai lendo, e, enfim, depois de chegar a um certo grau de descoberta dentro do próprio livro, eu acho que se descobre que o minotauro era o próprio Fernando Pessoa. E, portanto, é um puzzle, um labirinto de reflexões, sentimentos, é um labirinto sobre a alma humana. E penso que é o facto de tocar tão profundamente a alma humana que o torna tão universal. Toda a gente passa sem roçar por mim. Tenho só ar à minha volta. Sinto-me tão isolado que sinto a distância entre mim e o meu fato. Sou uma criança, com uma palmatória mal acesa que atravessa de camisa de noite uma grande casa deserta. O livro do desassossego é, afinal, um antilivro. Uma negação da narrativa, dos códigos literários e, praticamente, do próprio mundo fora dele. É um livro-sonho que se percorre na direção que se entender, dado que nem o seu próprio autor foi capaz de lhe dar uma forma final. Eu acho que o livro do desassossego, mais do que qualquer outro livro, nos transmite esta esta inquietação e esta experiência de decisão do ego que é crucial na obra de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é o Fernando Pessoa porque tem o mesmo tipo de emprego, o mesmo tipo de comportamento. Só que escreve de outra maneira. Mas, portanto, era um empregado de escritório, modesto, ajudante de guarda-livros. Nem sequer guarda-livros era, era ajudante. Então é uma existência modesta, solitária, abdicação total. Embora não corresponda a nenhuma pessoa física e historicamente comprovável do ponto de vista civil, mas o Bernardo Soares vem, de certo modo, inaugurar no Pessoa um modo novo de entendimento da própria função do autor e da própria função do sujeito, poderíamos dizer. porque o Bernardo Soares já não aparece como um heterónimo. O Bernardo Soares aparece já não como o autor do livro do desassossego, mas sim como a personagem que assume o diário que o livro do desassossego é. A pessoa chamou-o de semi-heterónimo porque disse que não era um verdadeiro outro, era uma mutilação da sua própria personalidade, do seu próprio ser. E podemos ver que as letras em Bernardo são mais ou menos as mesmas letras que em Fernando e em Soares é mais ou menos pessoa reorganizada.